Música Olá pessoal, está tudo bem? E hoje estou ótimo, Miles HK pronto para a nossa próxima parte do vamos jogar de Metal Gear Solid 3 Snake Eater No nosso último episódio enfrentámos uma sala de tortura proporcionada pelo querido General Volgan E que de repente transformou aquilo numa coisa perigosíssima para mim No qual o resultado foi ter ficado com uma... com um olho... com... ficar cego de um olho Obrigado Volgan e ao Salat Bem, entretanto... agora... encontrámos a I... falámos com a Iva e ela disse que provavelmente tínhamos que sair daqui Mas agora não sei como Olhem, encontramos rações Por acaso até estava com muita fome Ok, não temos mais nada E o que é que temos aqui? Ah! Não, não, não... Ok, ok, então... Não tem nada Ora porra Eu pensei que tinha ali algum segredo, mas... No entretanto aqui não temos nada Muito bem, vamos continuar A Iva disse que ainda queriam nos encontrar connosco por causa do material que ainda temos Que ela recuperou o nosso equipamento e agora temos que nos encontrar com ela Só não sei aonde... Só não sei aonde... Ah, tem aqui um garfinho Esse mesmo Eu sei que é horrível comer rato, mas... É o melhor que se pode arranjar No entretanto não temos aqui nada Ah, porra... Cais... Não, 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 não... Não, 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 não... Eu sei que é mau estar a fazer isto a pobres animais, mas olha... Eu tenho de sobreviver, tá bom? Não mudei. Vai esperar um minuto. Vai. Vamos lá. Vai. Lamento, Bobby. Ainda está vivo. Eu sei que não é bonito fazer isto. Mas olha. Eu tinha que sobreviver. Está bom? Eu sei que os ativistas aqui agora podem fazer tudo o que quiserem. Mas por favor, não me odeiem. Só estou a cumprir o papel. Bom. Continuamos. Ah, boa. E a malta do Volgan, porra. Corre, snake, corre. Ah, fixe. Não me digas que vou ter que saltar. Salta-me. Oh, snake. Não tens mais nada a fazer. Salta. Oh, snake. Estes cifres não estão para brincadeiras. Acredita em mim. Salta, Volgan. A snake. Ocelot. Ocelot. Por que ele interferiu? Isto é onde termina. A CANTO! O que é isso? Que slo-mo! Se fosse novamente o Assalado, ele não teve em voto de matar o Snake outra vez. Ele teve... Que sorte. Não mire em mim ainda. Uma sorte. Mas que dias é isto? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou a SORROW O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espíritos? Espere um minuto, então isso significa que este cara é um fantasma? Espere um minuto. Espere um minuto. Espere um minuto. Espere um minuto. Ou seja, isto tudo aqui é o pessoal que eu matei, toda esta carrada de fantasmas são os tipos que eu matei ao longo do jogo, uau, eu a pensar que isto seria tão horrível, mas olha, estou-me a safar, já foi um, agora é o... Agora é o, aquele que trapava as paredes, as árvores. Lamento meu, eu só quero ir embora. Eu não sei, eu não sei onde é que eu estou, a ser que eu não sei. Um momentito. Não, isto não está acontecendo. Snake! 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 Snake, responde-me. Snake! 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 Iva? Snake! 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 Responde! Snake! 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 Oh não, não me digas que eu estou morto. Então é isto. Esta é a representação do rio Steaks. Abutres. Isto parece aquela história do rio Styx Do inferno nas mitologias gregas As almas daqueles que eu matei Estou a perceber Olha, o The End Eu não sei exatamente o que fazer Um momentito, deixa-me só pegar Uau As armas não funcionam contra ele Então nem vale a pena continuar Nem vale a pena usar as armas Está bem, então What the fuck? What the fuck was that? E ali está o astronauta Desculpa lá Desculpa lá What the... What the hell... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. What? Não percebi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.